Hiiii Gordas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e o Fê tá aqui comigo! Oi gente! E aí Unis? Ah, eu tô muito feliz em voltar com a Netflix! Vocês deixaram tanto like, mas tanto like nos últimos 5 vídeos na última série que eu lancei e eu resolvi voltar com a Netflix, então obrigado a todo mundo que deixou o seu gostei! Já batemos 120 mil likes no primeiro vídeo, eu nem acreditei! Isso, mais de 120 mil likes no primeiro vídeo, graças a você que deixou o seu gostei! E aí eu voltei com a Netflix e dessa vez a série vai ser super incrível! Mais 5 vídeos pra vocês e você tá no lugar certo, você tá no vídeo número 1 E essa série se chama Material Escolar Enigma! Então eu trouxe 5 vídeos diferentes com 5 tipos de material de escola diferentes e eu tenho certeza que você vai querer todos! Então ó, agora você vai pensar positivo, muito positivo e acreditar que você vai ter um material de escola tão legal quanto esse daqui que eu vou mostrar pra vocês! Mas pra isso acontecer e pra você ter esse material escolar, você precisa deixar o seu gostei! Agora! Vídeo pra isso acontecer, então pensa positivo e deixa o seu gostei! Eu vou te dar 5 segundos pra fazer isso! Vai, vai! 5, 4, 3, 2, 1! Não, deixou! Já deixou o seu gostei? Então isso significa que você vai ter um material de escola esse ano de 2018 muito legal! E o que eu vou mostrar hoje vai ser lantejoulas mágicas! Gente, olha isso daqui! São lantejoulas mágicas! Olha isso, parece tipo cauda de sereia! Gente, é muito gostoso brincar disso daqui! Além de mostrar materiais de escola pra vocês, eu vou mostrar alguns acessórios também! E tá vendo a sua blusa que eu estou com ela! Ah, 2017! Olha só, tá escrito 2017! Você tá dando errada! Best Year Ever! Que significa o melhor ano de todos da vida! 2017! Mas passou já, Ana! É, já passou! Só que eu tenho uma mágica pra fazer pra vocês! Não, mentira! Eu tenho uma mágica com a lantejoulas mágicas! Olha isso que vai acontecer! É 2017? É! Só que não! Que isso? Virou 2018! Virou 2018! E é isso que essa lantejoula mágica faz, entendeu? Ela transforma as coisas em outras coisas mais legais! Então, ó! Agora a minha camisa está atualizada! E não só essa camisa, como tem também, tá vendo? Essa pulseirinha aqui, que eu tô mostrando pra vocês agora! Que ela também muda de cor! É uma pulseira de sereia? Olha isso! Olha isso, gente! Olha! Era azul e ficou rosa! Agora é roxa e vai ficar azul! Ó, dá pra você deixar ela das duas cores, ó! Uau! Dá pra achar das duas cores! Eu vou deixar ela assim, por enquanto! Primeiro item! Vem! Olha essa bolsinha que linda! Eu sou apaixonada por bolsinha de colocar lápis, caneta, borracha, essas coisas! Olha isso! Olha ela, que linda que ela é por dentro! Tipo, dá pra você colocar bastante coisa! E do lado de fora, ela é totalmente mágica! Além da lantejola ser multicor, ela fica também preta! Olha isso! É muito demais isso! Então, sei lá, você tá se sentindo no dia que você quer usar a bolsinha preta? Beleza! Usa a bolsinha preta, entendeu? Você pode fazer isso nela inteira, ó! Nela inteirinha você faz! Aí você usa a bolsinha preta! Então, segundo item! De material escolar, lantejola mágica! E o segundo item de lantejola mágica é essa mochilinha! É uma mini mochilinha que você pode usar de estilo lancheira! Levar fruta, levar qualquer coisa que você come na hora do recreio, assim! E sério, ela é muito linda! Porque ela é rosa! Uma das minhas cores favoritas! Qual a sua cor favorita? Me conta aqui nos comentários! E ela é mágica! Porque sim! Olha isso! Ela fica prata! Olha isso! Pra você que gosta de prata e rosa, você pode ter uma bolsinha toda prata! Ou você pode ter uma bolsinha toda rosa! Ela cabe bastante coisa, ó! Ela tem esse bolsinho aqui da frente! Que dá pra você colocar moedinha! Ou qualquer coisa pequenininha que você queira colocar na frente! Cabe diário! Cabe caderninho de anotação! Nessa parte aqui, ó! Olha o resultado! É que eu consegui! Como ela fica prata! Olha isso, gente! Que linda que ela é! Então você pode usar ela dos dois jeitos, ó! Prata ou rosa! Item 3! Um caderno arco-íris! O que você acha que é isso? Você já entregou! Tem papel! O que você... Já entreguei? Já entregou! Pode ser um livro? Pode ser um livro? Uma capa de livro! É uma capa de livro? Escreve aqui agora! Escreve aí! Mas sem ver o próximo! Isso! Já escreveu? O que você acha que é? O que você acha que é? E deixe seu like! Acertou quem disse que é um caderno! Gente, é um caderno de linha! Olha aí! Eu sou um caderno de linha! Porque, sério! Olha! Isso! Tá demais! Essa lantejoula é holográfica! Olha isso! Tá vendo várias cores aí? Desse lado você vê várias cores, mas arco-íris! Desse lado você vê várias cores holográficas! Eu sou apaixonada por arco-íris e holográfico, como vocês já sabem! Quarto item! É uma bolsinha! Na verdade, um saco! Pra quem não gosta muito de carregar em mochila! Eu sempre amei usar esses sacos assim, na high school! Atrás dele, ele é pretinho, tem as cordinhas e tal! Cabe caderno normal, bolsinha, tudo que você precisar carregar! Livro aqui dentro! Parece com a minha pulseirinha a cor, olha! Não parece com a minha pulseirinha? Olha essa mágica acontecendo na bolsa inteira! Fê, eu vou deixar você fazer! Porque, sério! Eu? Pode fazer! Vai! O Fê está representando você que está aí do outro lado, querendo fazer isso muito! Pensa positivo aí que vai crescer uma mão na tela, que é como se fosse a sua pra fazer a mão crescer! A mágica funcionar! Olha a mão tá crescendo, gente! Vem, mão! A mão! Vem, vai! Vai, vai, vai! Olha aí! Você fez um H? Mão! Você fez um H? H de quê? H de humano! H de humano! Tá bom! H de humano! Mão humana! Gente, isso é muito legal! Dá pra você usar ela metade e metade! Aí você puxa pra virar o saco e ela tá de metade e metade! Ficou muito legal mesmo! As próximas bolsinhas que eu vou mostrar pra vocês, Jolanta e Jola, é essa daqui, que é arco-íris! E ela também fica prata holográfica! Olha isso que lindo, gente! Só que ela é maiorzinha, então dá pra você carregar várias e várias coisas aqui dentro, ó! Dá pra você carregar lápis de escrever, lápis de colorir, giz, régua, cabe tudo aqui dentro! Além dessa bolsinha aqui, arco-íris, tem essa daqui que é tipo escama de sereias! Olha que lenda! Eu tô tipo apaixonada com essas coisas de lantejoula! E você deve estar se perguntando, mas Ana, aonde que eu consigo essas coisas de lantejoula mágica? E eu tenho uma dica pra te dar! Eu tenho uma loja que se chama Onicórnio.com O link da minha loja tá aqui embaixo na descrição, então se você quiser qualquer material de escola com lantejoulas mágicas pra você arrasar na escola, corre aqui embaixo, clica no link da minha loja Onicórnio.com e corre na parte de material de escola, que tem um montão de coisa nova e tá cheio de material de escola de lantejoula! Ah, eu já tava esquecendo desse desconto! Então se você quer economizar, já chama o papai e a mamãe aí pra ouvir essa Você consegue um desconto na minha loja de material de escola Se você digitar o cupom VINDO CANAL Então tá escrito aqui ó, VINDO CANAL Tira print disso daí, foto, guarda, porque você tem um desconto usando esse cupom Agora vamos pro próximo item que eu tô muito ansiosa pra mostrar Acho que é o meu predileto, acho que é o meu predileto, posso dizer que é Porque... É uma mochila! Uma mochila de tamanho real, tipo, dá pra você carregar caderno, tudo seu de material de escola Dá pra você colocar aqui dentro Porque é uma mochila gigante, olha dentro dela Tem várias divisões, ó Vai lá! Ela é muito grandona, cabe caderno de todos os tamanhos Na parte da frente ela tem também um bolsinho Que normalmente a gente coloca essas bolsinhas aqui ó, tá vendo? Que é pra combinar, tá vendo? Aí você coloca, enche aqui de lápis, lapiseira, borracha Coloca ela aqui dentro e tcham, fecha ó E une-se! Ela é muito linda, olha isso! Ela é preta, tá vendo? Só que não! Na verdade ela é super sereia Porque você pode carregar ela tanto preta, se você estiver cansada da cor dela Dessa cor aqui Que é tipo multi cor, sabe? Fica verde, fica azul, fica roxo Ela fica linda de todo jeito! E ela também tá na loja Na minha loja, então corre aqui na descrição Se você quiser qualquer coisa de lança de ouro mágica E como eu também tô mostrando acessórios E a gente tá falando de escama de sereia Coisa mágica Olha que lindo esse colarzinho Olha que coisa mais fofa, gente! Tem um pingentinho de sereia Na verdade dois, né? Porque essa aqui é uma sereia E essa aqui é tipo como se fosse a escama da sereia, olha Olha como combina, é sério! Olha isso, vou colocar aqui em cima pra vocês verem, ó Como combina com a mochila E eu tenho certeza que você achou super parecido a cor da sereia Com a mochila de escama de sereia Então se você achou que é muito parecida as cores Já deixa o seu gostei aí E pra isso eu vou te dar 5 segundos Eu te gostei agora Eu te gostei agora 5, 4, 3, 2, 1 Deixou o seu gostei porque é muito importante Eu tenho mais uma coisa pra mostrar pra vocês de lantejola mágica Olha isso! Gente, a almofada Eu sou muito apaixonada por almofada E como ela era de lantejola eu resolvi colocar nesse vídeo aqui Tem a ver com material de escola? Talvez, né? Porque você sempre precisa de uma almofada pra fazer o seu para-caso, seu dever de casa, não é mesmo? Colocar uma almofada aqui pra fazer o material, entendeu? Colocar aqui atrás pra você encostar pra você fazer seu dever de casa Tem sempre uma almofada perto de você quando você tá fazendo seu dever de casa Então sim, tem um pouco a ver com o material de escola Mas é porque ela é de lantejola mágica Então eu resolvi trazer pra vocês É um emoji com raiva Olha esse emoji com raiva Não é a coisa mais fofa do mundo? Aí você fala Nossa, mas o que que tem de lantejola mágica aí? Não é mais? Um emoji com raiva É um emoji Tô rindo Eu adoro esse E você pode deixar ele metade-metade Olha como fica Como você está hoje? Ah! Tô meio bravo Tô meio feliz Aí você deixa a sua almofada assim Agora vamos colocar tudo aqui pra baixo Porque você tá ouvindo esse barulho? Sério! Chegou a hora da caixa de enigma! Meu Deus! A caixa tá balançando! Sério, eu tenho medo de bicho Sério, sério Vamos fazer o seguinte Fê, você coloca a mão aqui dentro? Tem um buraco aqui dentro Deixa eu ver o que que tem, gente Dá pra ver o que que tem aí? Eu não consigo ver o que que tem aqui não Eu não consigo enxergar nada dentro desse buraquinho Tem um buraco aqui Ai! Nossa, sério Eu vi alguma coisa mexendo lá dentro Só que antes da gente saber o que que tem dentro dessa caixa de enigmas Você já tá sabendo o que vai acontecer Olha aí, cara! Olha aí, cara! Olha aí! Sábado que vem, dia 20 de janeiro Então já chama seu pai e sua mãe pra ouvir essa notícia Hashtag Arena de Trampolim Ou seja, vai ter muita cama elástica Pra você pular, brincar muito Vai ter pizza, bebidinhas Vai ser muito legal A gente vai tirar foto junto Tem até uma piscina de espuma seca, né Fê? É muito legal É muito legal Você vai se divertir muito Dia 20 de janeiro Sábado Todas as informações que você precisa saber Tá aqui embaixo no box de descrição Vai ser no Outer Limits As 3 horas da tarde Aqui em Orlando Fica na International Drive Que é uma das ruas mais famosas aqui de Orlando Então se você tá aqui De férias Visitando De viagem e tal Ou mora aqui E quer me conhecer Vem pra Unicórnio Party Vai ser uma Unicórnio Party muito diferente Então se você já foi na 1, na 2 Vem pra 3 Porque vai ser uma experiência totalmente diferente De todas as outras Unicórnio Parties Claro que eu não podia deixar de fazer um sorteio De material de escola pra vocês Então, ó Assiste todos os vídeos Que em um desses 5 vídeos Eu vou anunciar o sorteio pra vocês Dessa foto aqui, ó Tá vendo essa foto que tá no meu Insta? Pois é, tá rolando um sorteio De mochila de galáxia E bolsinha holográfica E eu vou mostrar esses 2 itens Em algum dos vídeos aqui pra vocês Então assiste tudo, hein? Ó, antes de eu colocar a mão lá dentro Porque eu já tô até de olho fechado Deixa seu like aí Porque eu vou colocar a mão no lugar Que eu não sei que tem um bicho Sério, ó Então 5 segundos Vai que eu encontrei 5 4 3 2 1 Você deixou seu gostei? Não gostei dessa brincadeira O bicho Eu tenho muito medo de cobra Tipo, é o bicho que eu tenho mais medo Não pode abrir o olho Fecha o olho Então tá, eu vou colocar Vai Agora Será que? Tem uma coisa quente O que é isso, Ana? O que é isso, Ana? O que é isso, Ana? Tchau 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 Tchau